Vamos para a receita? Porque se não, mulher, hoje está pauleira. Vamos passar os ingredientes que a gente vai fazer almôndega com requeijão caseiro. O que a gente vai usar para almôndega? 500 gramas de carne moída, pode ser a 100 ou patinho. Creme de cebola a gosto. Otelã a gosto. Molho inglês a gosto. Pasta de alho a gosto. Eu pulei molho de pimenta, né? Molho de pimenta também a gosto, tá? Uma colher de sopa de farinha de rosca. Páprica doce a gosto. E molho de tomate temperado a gosto. Para o requeijão caseiro, olha, 500 ml de leite. Três colheres de sopa de amido de milho. 250 gramas de ricota. Sal. Duas colheres de sopa de manteiga. E uma caixinha de creme de leite. Tudo isso. Como que você fez aqui? Ó, eu comecei pelo requeijão, que ele demora um pouquinho mais. Eu queria mostrar o ponto para vocês. É o seguinte, a gente vai colocar o leite e o amido com um pouquinho de sal. Ele fermenta esse gel? Ele fermenta por causa do sal. Ah, então o leite, o amido e o sal. Eu sou o amido no leite e o sal. Começou, ó. Parece sabão, né? É que você não pode parar de mexer. Então aí vai airando, né? Ele vai airando. Vai ficar bem gostoso. Aí, esse ponto aqui, ó, que não tá nem muito mole, nem muito grosso, a gente vai colocar a manteiga. Nesse ponto, então, colocaremos a manteiga. Gente, mexendo rápido, hein? É, tem que mexer. Agora, ó, já posso até desligar, tá? Tá. Que agora é só colocar a manteiga que vai dar mais cremosidade e um pouco mais de leveza, ó. Ah, e baixa de espuminha, né? É, já dissolve a espuma, tá vendo? Gente, fogo desligado. Tá no fogo desligado. Aí agora a gente coloca o creme de leite. O creme de leite. Que vai dar ainda mais cremosidade e vai ajudar a gente bater no liquidificador com mais facilidade. Esse queijão, ele vai ficar nessa textura aqui, né? Não tem segredo, Cátia. Ó, gente, que lindo, ó. Misturou, ó, o creme de leite, a gente vem com a ricota. A ricota você amassou primeiro? Amassei bem. Amassou bem? Eu gosto de amassar com a mão, Cátia. Porque você sente, né, os pedacinhos, né? Porque ela fica bem maçudinha. Tá. Se você tiver um mixer na sua casa, você bota, tipo, mixar. Ou então passar no processador, temperou e só bater. Já tá no cheiro. Aí já ficou nessa textura. Pra almôndega, a gente... Gente, o ponto é aquele que eu mostrei, tá? É. Vai lembrar aquele creme de ricota que a gente compra pronto, sabe? Bem gostoso. A gente vai colocar aqui o creme de cebola. Você falou a gosto, porque tem gente que gosta dele mais forte. É. A almôndega tem gente que gosta com menos tempero, né? É. Aqui não tem muito segredo. O segredo mesmo é colocar o molho inglês, a hortelã. Hortelã fica bom, né? Que vai ficar muito gostoso. O molhinho de pimenta eu vou pôr bem pouquinho, porque eu acho que... Se não, fica muito forte. Tá demais, né? Tá demais. O molho inglês a gente pode pôr todo, porque ele dá um pouco mais de liga nessa... Um chan-chan-chan, né? Isso. O alho. Tá. E aqui, a farinha de rosca. E a farinha de rosca. E tem ali a pápula. A farinha de rosca, ela dá um... Uma liguinha também, né? Mas o próprio creme de cebola, ele já ajuda a dar uma liga, tá? Tá. Aqui não tem segredo, Cati. É só pôr a mão na massa mesmo. E aqui você vai apertar até dar uma liguinha que eu não perceba mais ingrediente nenhum, né? Isso. Ele vai ficar homogêneo. Tudo por igual, ó. Tá. E pronto. Aí a gente vai colocar. Você cozinha no molho? Não. O que que eu faço? Eu coloco na assadeira. Ah, você ata? Antiaderente e faço assada. Cati, parei de fazer fritura. Tudo que é frito, a gente pode fazer assado. Todos os tipos de bolinho. Prático, né? Assou 180 graus por... Não pode deixar ressecar muito, né? Não. 180 graus por uns 15 minutinhos. Aí eu misturei o molho de tomate. Gente, assa bem, hein? Misturei o molho de tomate, ó. E tá pronto pra gente servir, entendeu? Eu vou colocando aqui o... Isso, aí eu vou colocando a múdega. E você coloca a múdega. Vamos fazer um trabalho de restaurante. Esse requeijão, você pode colocar ele tanto quente, Cati, pra servir, como você pode colocar na geladeira e colocar por último, igual o requeijão mesmo. Também, né? Como você quiser. Esse aqui tá frio, ó. Ele tá bem cremoso. Então, se você achar que deve colocar um pouquinho mais de leite na hora de bater pra ajudar, também pode. Também pode. Tá? Vou colocar um pouquinho aqui só pra gente lembrar do requeijão. Só pra dar inveja, né? Quem tá em casa. A validade de quanto tempo desse requeijão? Esse requeijão vai durar mais ou menos uns 20 dias. Porque não tem conservante, né? Nada de conservante. Se você tiver aquele vidro que até o Jura deu o bolo agora há pouco, você tampa bem, ele vai durar bastante tempo. Vai durar bastante tempo? Muito tempo na geladeira. Agora, gente, presta atenção, é uma receita simples de verdade. Não tem segredo. E você pode servir de outras maneiras, ó. Eu coloquei um canapézinho em eventos. Se você for fazer uma festinha de aniversário e quer servir de um jeito diferente, fica bem legal. Nossa, eu dei uma molhadinha no dedo aqui nesse requeijão. Uma coisa que todo mundo me pergunta, não coloquem parmesão ou outro tipo de queijo. Façam só com a ricota pra parecer ainda mais o requeijão. Porque a ricota... Parece o requeijão mesmo. Ela tem um ácido, por causa do soro dela, que deixa esse gostinho de requeijão. Se você substituir, não vai ficar aguado. Aí fica com gosto de creme, né? Pra essa receita, tem que ser com a ricota. Vou provar com pãozinho, com a... Ai, e essa almônia degaçadinha, ela tá bom, hein? É, fica. E lá no Facebook, Kátia, eu deixei algumas outras dicas, algumas sugestões pra vocês usarem esse requeijão, até pra fazer doce. Fica bom, hein? Você pode fazer cheesecake com ele. Não fica gostosa? Vou te falar que a almônia degaçada ficou melhor do que ela frita. Ah, ficou muito bom. Quem quiser saber as novidades, onde a gente acha? Lá no Facebook, Cozinha com a Chef Vivi Araújo. Lá tem vídeo, receitas, encomendas, os eventos, tem tudo lá. Cozinha com a Chef Vivi Araújo. Isso.